Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zepado E hoje temos aqui uma 102.300 Bora conhecer essa moto que está insano hoje Como podemos ver aqui, temos um motorzão 4 cilindros em linha Injetado, girando a 135 cv de potência a 9.600 rpm Com 11,2 kg de torque A moto aqui possui 6 faixas A moto dela, realmente eu acho que não é pesada Uma moto de 1.000 cilindros, ela possui apenas 218 kg Para você ver, ela é bem compacta, como vocês podem ver O tanque dela é gigantesco, bem disposto Aqui a gente tem também o rosto da pele aqui Como podemos ver também, temos freios a disco na dianteira dos dois lados E também temos freio a disco na traseira Temos aqui uma rabeta bem pequena Que geralmente, temos para perceber que ele não é confortável Para duas pessoas, né? É uma moto naked, esportivo E temos aqui também, vamos ver como é que é o painel dele Olha o tanque, esse tanque aqui é brabo, hein? É o louco, com o tamanho invocado Vamos dar uma olhada no painel que a gente tem aqui no painel Aí galera, ó Aqui no painel vemos que temos um marcador de combustível O marcador de RPM, né? Que é onde você faz assim, ó Ah, papapapá Velocidade para você ver Você não toma a multa, né? Porque essa moto é muito forte É impossível você nunca tomar a multa com essa moto Rapaz, você tem que ser lenda Porque olha o tamanho da nave É muito grande, cara Olha isso, cara Ela é largona, mas Ao mesmo tempo que você vier para montar na moto É fininho Então, tipo assim Você está aqui, ó No conforto Você só tem impressão que a moto é grande E ela realmente é grande, né? Como você pode ver aqui na parte de cima E aqui você está no conforto Como se fosse uma moto pequena Não é não? Aí é isso Um show de bola Aqui a gente tem a buzina A seta Normal E aqui é para você Dar aquela piscada Do farol alto Aqui temos o botão Para você não dar partida Sem querer E essa moto é nave E agora a gente vai dar uma partida nela Para vocês verem O ronco dessa nave Essa é a lenta dela E aí é só Essa aqui é dela mesmo? Um farol só? É? É? Caralho Que loucado, hein? Ah! Porra de crê, rapaziada Olha aí Que nave É charmoso Esse negócio, hein? É louco, rapaziada Olha aí Olha isso Olha isso Olha aqui Tá uma hora Floridão Olha o cão Bora dar um rolê Nessa nave Era que será que anda bem? Olha que legal Sua arrebentinha Pequenininho Olha louco Puta demais Show de bola É isso aí Bora dar um rolê, rapaziada Velho? Mas está bom Gostei, hein? Vai dar um rolê na motora O Fábio passa a ficha técnica dela Opa Muito obrigado, viu? Pela oportunidade Vai lá passear Matar as umbriga Matar a saudade Ah, eu acho, né? Porque eu nunca andei de Z1000 não Só andei de Z750 A moto mais forte que eu andei foi R1 Só que eu só andei bem devagarinho Só para... Não, mas R1 já ficou ultrapassada Foi a coisa mais gostosa para andar hoje Ai, credo Está até medo já de andar Nossa senhora Ai, galera Hoje temos aqui Uma Z1000 A gente vai dar um rolêzão Olha só O escapamento Show de bola Cara Dizem que essa moto é fruta demais Maluco Não vai torcer o carro não, hein? De 300 Ah, não Para ficar tranquilo Eu vou devagarinho Porque eu não conheço a moto, né? E ainda mais que ela é mais pesada, né? Nossa, rapaziada Dá até medo É o jeito que ela é Fruta Você sente que... Nossa senhora Ela é muito fruta, né? É louco, rapaziada Vamos na moralzinha Vamos andar de boa Vai devagar Para poder acompanhar você Pelo amor de Deus Porque eu não conheço a moto aqui Vai na frente vai na frente O pato é louco Mas ele é consciente É de 300 É de 1000 Você quer devagar Não Porque eu que vou devagar, caralho Vai na frente Para poder conhecer o caminho aqui Nossa senhora A moto é fruta, mano Caraca, moleque Eu estou andando de 10 mil Ha-ha Nossa senhora Olha aí a moto Que da hora A pegada dela é cabulosa Caraca, mano Olha aí Essa aqui é a Ninja 300, rapaziada Pô, até que essa moto Ela tem uma... Cara, bem esportiva mesmo Olhando assim por fora Só não tem um motor dessa Mas é esportiva também Não, o Geodardo Eu faço sentir que ela é fruta Nossa senhora Não precisa nem acelerar direito Olha isso, cara Ela é muito forte E ela anda muito mais que a Hornet Não tem nem comparação Ah, desculpa, Hornet Mas a Hornet é manco perto disso aqui Você é louco Aí, André, tem uma aceleradinha Nossa senhora É muito mais forte do que uma Hornet Nossa senhora Caraca Eu nem acelerei direito Já vi que o bagulho é bruto A frenagem dessa moto é gostosa, viu Nossa, é louco Caraca, ela é muito bruta mesmo Ou vai virar aqui ou vai reto Eita, pera Olha, 300 É louco A venda também Nossa, essa daqui é bruta demais Caraca Acerta, filhote Tá tudo metido na motinha, né Caraca Tá muito louco O legal dela é o tanque dela O estilão dela é muito louco Oi Nossa senhora Não tem comparação Eu nem ia virar Aquele deu certo Eu achei que ele ia virar aqui Eu achei que você ia virar aqui, pô Cara, essa moto é confortável pra caramba Rapaziada Pra quem tá acostumado em Hornet carburado Ela é leve pra mim, né Eu achei levinha andando, viu Mas também não tem como ser leve parado, né Mas eu achei que tipo assim Ela é bem estreitinha Isso que é da hora, cara É só pra você sentir ela Você vai dar na rodovia Ai, meu Deus Dá até medo, velho Não, essa daqui deu medo Eu falei Eu vou dar uma esticaria pra ver de segundo Falei que o bagulho É forte demais Galera, não tem comparação Pra você querer comparar a Hornet 600 com ela A Hornet pra ela é mansa Essa daqui já é forte É louco Mas deu pra sentir Por que que eu falo pra vocês, galera Por que que eu tô andando de boa Porque eu não conheço a moto Então a gente tem que andar na moralzinha E ainda mais que essa moto tá pra venda A gente pode ver que é uma moto bem conservada Zerada com apenas 32 mil quilômetros Olha o Fuscão Show de bola, hein Show de bola Nossa senhora É muito forte, rapaziada Pra fazer curva, ó Vamos ver se eu vou fazer curva pequena Ah, cara É moleza pra fazer curva pequena Com uma moto dessa Nossa senhora Cara, ao mesmo tempo que ela é muito forte Mas a frenagem dela é sensacional Sensacional mesmo E é uma moto Suspensão invertida, né Nossa senhora É muito fruta Você é louco Nossa senhora Tem que lançar uma nave dessa Nossa senhora Eu vou fazer de tudo pra ter uma nave dessa Que moto gostosa A passagem de marcha dessa moto É uma passada muito gostosa A embreagem não é dura Igual aquelas motos antigas Mais forte Costuma ser dura Eu não sei se é porque a minha Estava zoada ou não Mas A embreagem dessa moto é macia, cara É macia, mas é gostosa Nossa senhora Nunca imaginei que uma milzona Dessa ia ser gostosa desse jeito A R1 que eu andei A embreagem era dura A R1 que eu andei A R1 que eu andei A embreagem mais antiga também, né Tem que ir no motorzão também Aí isso tem Pô, da hora é essa pegada aqui, ó Você sente que ela Fecha a pay A perna O legal é que isso aqui, ó Você vê que é um radiadorzão bem exposto Isso que é da hora Um motorzão principalmente bem exposto Rabetinha pequenininha Ó o Miranha Aô Miranha Só bem que agradecer ele pelo rolê Eu nunca esperava Ter um test drive insano Dando certo aqui Que eu vou virar aqui Vai dar mais uma puxada Pra gente ver Onde tem radar Só não pode tomar multa, né Nossa, tem hora Muito forte Caraca, vai fazer mesmo muito forte Você é louco Você é louco Parece que ela é muito tortuda Você é louco Cara, muito forte Muito louco Pra dirigir É uma moto gostosa Nossa senhora Ela já anda rápido Na lenda dela Agora imagina você acelerar até o talo Igual o que os caras fazem Nos top speed Ó A frenagem dela é muito sensível, cara Muito sensível Ao mesmo tempo gostosa Cara, ela parece que ela enche assim, ó Uau Muito louco Cara, de verdade mesmo Só quero agradecer pelo rolê Pela oportunidade essa moto, hein Nossa, você vai levar Eu tô querendo, viu Tô quase Tô coçando Não, vou levar Vou levar Só que às vezes é aquele negócio Às vezes a gente acha por emoção A gente acaba ficando pouco tempo Isso que eu não quero Eu quero pra ficar Pra ficar a vida toda É louco Nossa, eu acho que eu tenho que levar essa moto Nossa senhora Nossa senhora Acho que eu vou ficar abusando mais não Tô muito forte, mano Tá louco Vocês podem ver aqui pra engatar a marcha Descisa da moto Que é moleza Molinho Eu achei que as marchas pra engatar Ele é curtinho Assim, ó Só um Tem que É bem legal mesmo Essa moto tá bonita, hein Preto e dourada Agora que eu vi que ela tá pouco rodada 32 mil km Galera, pra quem não sabe Essa moto está na venda Prestar Pra uma moto dessa Eu achei que tá barato, viu Uma moto dessa, viu Tem um negócio aqui pra não quebrar O motor também Caso você cair, né Mas de resto Isso é assim, ó Aquela moto Ninja também está na venda Tá, galera Pra vocês saberem Caraca Vidãozinho original dela Surreal Surreal Eu quero agradecer pela oportunidade Pela oportunidade Ninguém tem igual, não Nossa senhora Olha o roubo dela Imagina você chegando assim No rolê É, tio Essa moto é animal, velho Você não tá entendendo, tio Essa moto é animal, tio Ó, o pedalzinho aqui Nossa senhora Ó, moto animal Aí, rapaziada Olha a moto animal Olha o roubo dela Nossa senhora Animal Olha essa cara Mano, essa cara É estilo Transformers Você não tá entendendo, rapaziada Hoje a loja 1299 importes Fez meu dia hoje Eu não esperava Por ter a oportunidade De dar um rolê Numa nave dessa Sem precisar Comprar tem que andar Eu acho que você tá me torturando No máximo possível Pra eu trocar Psicológico Com meu carro É Ou você tá me motivando Pra eu voltar aqui Com a motinha Com a grana Que é o jeito certo Que você falou pra mim Pra comprar a nave Que é o que compensa, né Então, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Test drive Na Kawasaki Z1000 Surreal O Marcelo, o Marcelo tá aí? O Marcelo O Marcelo O Marcelo O Marcelo O Marcelo Muito louco Você tem que ver Chegou a usar um quilo e meio Dá pra ver que a loja é boa, hein, galera Pode vir aqui pra cá É a quarta e a segunda Na quinta Você era a segunda Na quinta Tá bom É pet, né Eu não costumo fazer Esse tipo de vídeo De técnico Não, eu também não Mas eu tô tendo que fazer E vai dar certo Vai errando, vai errando E não vai dar certo É três Chega uma hora Eu só sei fazer vídeo andando Falando, ó Como é que eu sinto e tal Nossa Eu vou te ver agora Pra falar técnico Dessas coisas Com 12 vírgula Ai, falei tudo errado já Tchau, tchau Tchau, tchau